Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 14 de novembro Evangelho segundo João, capítulo 19 Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou E os soldados, tecendo uma coroa de espinho Lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura E diziam, dois pontos, salve rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, dois pontos Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura E disse-lhes, Pilatos, dois pontos, eis aqui o homem Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo Dois pontos, crucifica-o, crucifica-o Disse-lhes, Pilatos, dois pontos, tomai-o vós e crucificai-o Porque eu nenhum crime acho nele Responderam-lhe os judeus, dois pontos Nós temos uma lei E segundo a nossa lei, deve morrer Porque se fez filho de Deus E Pilatos, quando ouviu essas palavras E Pilatos, quando ouviu essa palavra Mais atemorizado ficou E entrou outra vez na audiência E disse a Jesus, dois pontos De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta Disse-lhe, pois, Pilatos, dois pontos Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar E tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, dois pontos Nenhum poder terias contra mim Se de cima te não fosse dado Mas aquele que me entregou a ti Maior pecado tem Desde então Pilatos procurava soltá-lo Mas os judeus gritavam, dizendo Dois pontos Se soltas este, não és amigo do César Qualquer que se faz rei É contra o César Ouvindo, pois, Pilatos Esse dito Levou Jesus para fora E assentou-se no tribunal No lugar chamado Litóstotos E em hebraico o nome é Gabatá E era a preparação da Páscoa E quase a hora sexta E disse aos judeus Dois pontos Eis aqui o vosso rei Mas eles bradaram Dois pontos Tira 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 Crucifica-o Disse-lhes Pilatos Dois pontos Ei de crucificar o vosso rei Responderam os principais dos sacerdotes Dois pontos Não temos rei Senão o César Então entregou-lhe-o Para que fosse crucificado E tomaram a Jesus E o levaram A crucificação E levando-lhe As costas A sua cruz Saiu para o lugar Chamado Calvário Que em hebraico Se chama Gógota Onde o crucificaram E com ele Outros dois Um de cada lado E Jesus no meio E Pilatos escreveu Também um título E polo Em cima da cruz E nele Estava escrito Dois pontos Jesus Nazareno Rei Dos judeus E muitos dos judeus Leram este título Porque o lugar Onde Jesus Estava crucificado Era próximo Da cidade E estava escrito Em hebraico Grego E latim Diziam pois Os principais Sacerdotes Dos judeus A Pilatos Dois pontos Não escrevas Rei dos judeus Mas que ele Disse Dois pontos Sou rei Dos judeus Respondeu Pilatos Dois pontos O que escrevi Escrevi Tendo pois Os soldados Crucificado A Jesus Tomaram As suas vestes E fizeram Quatro partes Para cada soldado Uma parte E também A túnica A túnica A túnica Porém Tecida Toda De alto Abaixo Não tinha Costura Disseram Pois Uns Aos outros Dois pontos Não Arrasguemos Mas lancemos Sortes Sobre ela Para ver De quem Será Isso foi Assim Para que se Cumprisse A escritura Que diz Dois pontos Dividiram Entre si As minhas vestes E sobre A minha túnica Lançaram Sortes Os soldados Pois Fizeram Essas coisas Eis aí Tua mãe E desde Aquela hora O discípulo A recebeu Em sua casa Depois Sabendo Jesus Que já Todas as Coisas Estavam Terminadas Para que a Escritura Se cumprisse Se cumprisse Disse Dois pontos Tenho Sede Estava Pois ali Um vaso Cheio De vinagre E encheram De vinagre Uma esponja E pondo Ano e sopo Lhe a chegaram A boca E quando Jesus Tomou O vinagre Disse Dois pontos Está Consumado E inclinando A cabeça Entregou O espírito Os judeus Pois Para que no sábado Não ficassem Os corpos Na cruz Visto Como era A preparação Pois era Grande o dia De sábado Rogaram A Pilatos Que se lhes Quebrassem As pernas E fossem tirados Foram Pois os soldados E na verdade Quebraram As pernas Ao primeiro E ao outro Que com ele Fora crucificado Mas vindo A Jesus E vendo O já morto Não lhe Quebraram As pernas Contudo Um dos soldados Lhe furou O lado Com uma lança E logo Saiu Sangue E água E aquele Que o viu Testificou E o seu Testemunho É verdadeiro E sabe Que é verdade O que diz Para que também Vós O creais Porque isso Aconteceu Para que se Cumprisse A escritura Que diz Dois pontos Nenhum Dos seus Ócios Será Quebrado E outra vez Diz a escritura Dois pontos Verão Aquele Que Traspassaram O sepultamento De Jesus Depois Disso José De Arimateia O que era Discípulo De Jesus Mais oculto Por medo Dos judeus Rogou a Pilatos Que lhe permitisse Tirar O corpo De Jesus E Pilatos Lhe o permitiu Então foi E tirou O corpo De Jesus E foi Também Nicodemus Aquele Que anteriormente Se dirigia De noite A Jesus Levando Quase Cem Libras De um Composto De mirra E aloés Tomaram Pois O corpo De Jesus E o envolveram Em lençóis Com as Especiarias Como os Judeus Costumam Fazer Na preparação Para o Sepulcro E havia Um orto Naquele lugar Onde fora Crucificado E no orto Um sepulcro Novo Em que Ainda Ninguém Havia Sido Posto Ali Pois Por causa Da preparação Dos judeus E por estar Perto Aquele sepulcro Puseram A Jesus A Ressurreição Capítulo 20 Do Evangelho De João E no primeiro Dia da semana Maria Madalena Foi ao sepulcro De madrugada Sendo ainda Escuro E viu a pedra Tirada Do sepulcro Correu Pois E foi A Simão Pedro E ao outro Discípulo A quem Jesus Amava E disse-lhes Dois pontos Levaram O senhor Do sepulcro E não Sabemos Onde O puseram Então Pedro Saiu Com o outro Discípulo E foram Ao sepulcro E os dois Corriam Juntos Mas o outro Discípulo Correu Mais apressadamente Do que Pedro E chegou Primeiro Ao sepulcro E abaixando Se viu No chão Os lençóis Todavia Não Entrou Chegou Pois Simão Pedro Que o seguia E entrou No sepulcro E viu No chão Os lençóis E que o lenço Que tinha estado Sobre a sua cabeça Não estava Com os lençóis Mas Enrolado Num lugar A parte Então Entrou Também O outro Discípulo Que chegara Primeiro Ao sepulcro E viu E creu Porque ainda Não sabiam A escritura Que diz Que era necessário Que ressuscitasse Dos mortos Tornaram Pois Os discípulos Para a casa Jesus Aparece A Maria Madalena E Maria Estava chorando Fora Junta Ao sepulcro Estando Ela Pois Chorando Abaixou Se Para o sepulcro E viu Dois anjos Vestidos De branco Assentados Onde Jazera O corpo De Jesus Um A cabeceira E outro Aos pés E disseram Lhe eles Dois pontos Mulher Por que choras Ela Lhes disse Dois pontos Porque levaram O meu senhor E não sei Onde o puseram E tendo dito isso Voltou-se para trás E viu Jesus em pé Mas não sabia Que era Jesus Disse-lhe Jesus Dois pontos Mulher Por que choras Quem buscas Ela cuidando Ela cuidando Que era o hortelão Disse-lhe Dois pontos Senhor Se tu o levaste Diz-me Onde o puseste E eu o levarei Disse-lhe Jesus Dois pontos Maria Ela voltando-se Linda demais Essa passagem Emociona Maria Maria Madalena Foi e anunciou Aos discípulos Que vira o senhor E que ele Lhe dissera Isso Jesus Aparece Aos onze A incredulidade De Tomé Chegada Pois a tarde Daquele dia O primeiro Da semana E cerradas As portas Onde Os discípulos Com medo Dos judeus Se tinham Ajuntado Chegou Jesus E pôs-se No meio E disse-lhes Dois pontos Paz Seja Convosco E dizendo isso Mostrou-lhes As mãos E o lado De sorte Que os discípulos Se alegraram Vendo o senhor Disse-lhes Pois Jesus Outra vez Dois pontos Paz Seja Convosco Assim como O pai Me enviou Também Eu vos envio A voz E havendo Dito isso Assoprou Sobre eles E disse-lhes Dois pontos Recebei O Espírito Santo Aqueles A quem Perdoardes Os pecados Lhes são Perdoados E aqueles A quem Os retiverdes Lhes são Retidos Ora Tomé Um dos doze Chamado Dídimo Não estava Com eles Quando veio Jesus Disseram-lhe Pôs Os outros Discípulos Dois pontos Vimos O senhor Mas ele Disse-lhes Dois pontos Se eu Não vir O sinal Dos cravos Em suas mãos E não Puser O dedo No lugar Dos cravos E não E não Puseram A minha Mão No seu Lado De maneira Nenhuma O crerei E oito Dias Depois Estavam Outra vez Seus discípulos Dentro E com eles Tomé Chegou Jesus Estando E Deus Meu Disse-lhe Jesus Dois pontos Porque me Viste Tomé Cresce Bem-aventurados Os que não Viram E creram Então Tomé Não estava Acreditando Que Jesus Havia Ressuscitado E agora Passaram Oito Dias Jesus Aparece Novamente Aos discípulos E ali Ele diz Para Tomé Tocar Nas marcas Das suas mãos E do seu lado E ele diz Bem-aventurados Os que não Viram E creram Então não Sejamos Incrédulos Comentário Meu Jesus Pois Operou Também Em presença De seus discípulos Muitos outros Sinais Que não Estão Escritos Neste livro Estes Porém Foram Escritos Para que Creais Que Jesus É o Cristo O Filho De Deus E para que Crendo Tenhais Vida Em seu Nome Capítulo 21 Do livro Do apóstolo João Depois Disso Manifestou-se Jesus Outra vez Aos discípulos Junto ao mar De Tiberíades E manifestou-se Assim Dois pontos Estavam juntos Simão Pedro E Tomé Chamado Dídimo E Natanael Que era de Caná da Galiléia E os filhos De Zebedeu E outros dois Dos seus discípulos Disse-lhes Simão Pedro Dois pontos Vou pescar Disseram-lhe Eles Dois pontos Também Também Nós Vamos Contigo Foram E subiram Logo Para o Barco E naquela Noite Nada Apanharam E sendo Já amanhã Jesus Se apresentou Na praia Mas os discípulos A quem Jesus Amava Disse a Pedro Dois pontos É o Senhor E quando Simão Pedro Ouviu que era o Senhor Singiu-se com a túnica Porque estava nu E lançou-se ao mar Então Pedro Então Pedro era mesmo Daqueles que só Pedro Fazia coisas incríveis Ele achava que Jesus Não ia aparecer mais E já estava ali nu Quando o outro apóstolo Avisou Ele Vestiu a túnica Rápido E se jogou no mar Vou ler de novo Versículo 7 Então aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro Dois pontos É o Senhor E quando Simão Pedro Ouviu Que era o Senhor Singiu-se com a túnica Porque estava nu E lançou-se ao mar E os outros discípulos Foram com o barco Porque não estavam Distantes da terra Senão quase duzentos Côvados E levando a rede Cheia de peixes Logo que saltaram em terra Viram ali brasas E um peixe posto Em cima e pão Disse-lhe Jesus Dois pontos Trazei dois peixes Que agora apanhastes Simão Pedro subiu E puxou a rede Para a terra Cheia de cento e cinquenta E três grandes peixes E sendo tantos E sendo tantos Não se rompeu A rede Disse-lhes Jesus Dois pontos Vinde Jantai E nenhum dos discípulos Ousava perguntar-lhe Dois pontos Quem és tu? Porque já sabiam Que era o Senhor Chegou pois Jesus E tomou o pão E deu-lhe E semelhantemente O peixe E já era A terceira vez Que Jesus Se manifestava Aos seus discípulos Depois de ter Ressuscitado Dos mortos E depois de terem Jantado Disse Jesus A Simão Pedro Dois pontos Simão Filho de Jonas Amas-me Mais do que estes? E ele respondeu Dois pontos Sim Senhor Tu sabes Que te amo Diz-se-lhe Dois pontos Apacenta Os meus cordeiros Tornou a dizer-lhe Segunda vez Dois pontos Simão Filho de Jonas Amas-me Diz-se-lhe Dois pontos Sim Senhor Tu sabes Que te amo Diz-se-lhe Dois pontos Apacenta As minhas ovelhas Diz-se-lhe Terceira vez Dois pontos Simão Filho de Jonas Amas-me Simão Simão entristeceu Por lhe ter dito Terceira vez Dois pontos Amas-me E disse-lhe Dois pontos Senhor Tu sabes De tudo Tu sabes Que eu te amo Jesus disse-lhe Dois pontos Apacenta As minhas ovelhas Pedro amava Muito a Jesus Mas ele negou A Jesus Então quando ele Disse aqui Senhor Tu sabes De tudo Tu sabes Que te amo Mas eu acho Que ele quis Dizer também Jesus Me perdoa Porque eu te neguei Mas a Bíblia Não diz isso Não estou inventando Não Estou dizendo Quem sabe Naquele momento Ele pensou assim Jesus disse Apacenta As minhas ovelhas Na verdade Na verdade Te digo Que quando eras Mais moço Te singias A ti mesmo E andavas Por onde querias Mas quando Já fores velho Estenderás As mãos E outro Te singirá E te levará Para onde tu Não queiras E disse isso Significando Com que morte Havia ele De glorificar A Deus E dito isso Disse-lhe Dois pontos Segue-me E Pedro Voltando-se Viu Que o seguia Aquele discípulo A quem Jesus Amava E que na ceia E que na ceia Se recostara Também Sobre o seu peito E que dissera Dois pontos Repetindo O versículo 20 Eu vou ler também O versículo 19 Do capítulo 21 E disse isso Significando Com que morte Havia ele De glorificar A Deus E dito isso Disse-lhe Dois pontos Segue-me Então na verdade A bíblia Não diz exatamente Como Pedro Morreu Muitos pregadores Dizem que ele Foi morto De cabeça Para baixo Mas aqui A bíblia Não explica Eu vou ler De novo ainda O versículo 18 Que diz assim Do capítulo 21 Jesus falando Para Pedro Na verdade Na verdade Te digo Que quando eras Mais moço Te singias A ti mesmo E andavas Por onde Querias Dois pontos Mas quando Já fores Velho Estenderás As mãos E outro Te singirá E te levará Para onde Tu não Queiras E disse isso Significando Com que morte Havia ele De glorificar A Deus E dito isso Disse-lhe Dois pontos Segue-me Então não Fala Exatamente Como ele Morreu Eu leio Como está Escrito E não sei Se ele morreu De cabeça Para baixo Se morreu Crucificado Jesus não Falou Além do Que está Escrito Aqui E Pedro Voltando Se viu Que o seguia Aquele discípulo A quem Jesus amava E que na ceia Se recostara Também Sobre o seu Peito E que dissera Dois pontos Senhor Quem é Que te há De trair Então Pedro Está se referindo Aquele discípulo Que é Segundo Nós entendemos Era o apóstolo João Que se reclinava No peito De Jesus Disse-lhe Jesus Dois pontos Vendo Pedro A este Disse a Jesus Dois pontos Senhor E deste Que será Disse-lhe Jesus Dois pontos Se eu Quero Que ele Fique Até que eu Venha Que te Importa A ti Segue-me Tu Divulgou-se Pois entre os Irmãos O dito De que aquele Discípulo Não havia De morrer Jesus Porém Não lhe Disse Que não Morreria Mas Dois pontos Se eu Quero Que ele Fique Até Que eu Venha Que te Importa A ti É aquilo Que eu Sempre Digo As pessoas Querem Interpretar Aquilo Que elas Acham Que é Verdadeiro O próprio Evangelho De João Diz aqui Que Jesus Não disse Disse-lhe Jesus Se eu Quero Que ele Fique Até que eu Venha Que te Importa A ti Segue-me Tu Então Divulgou Se eu Que aquele Discípulo Não havia De morrer Continuando O versículo Jesus Porém Não lhe Disse Que não Morreria Mas Dois pontos Se eu Quero Que ele Fique Até Que eu Venha Que te Importa A ti Então A gente Não deve Acrescentar Nada Lê O que está Escrito Que a gente Não Entender Quem sabe Um dia Na eternidade Vamos Entender Jesus Vai nos Explicar Este É o Discípulo Que testifica Dessas Coisas E as Escreveu E sabemos Que o seu Testemunho É verdadeiro Então O apóstolo João Está falando Aqui Dele Mesmo Que estas Palavras Era do Discípulo Que testemunhou Todas Estas Coisas Há Porém Ainda Muitas Outras Coisas Que Jesus Fez E se Cada Uma Das Quais Fosse Escrita Cuido Que nem Ainda O Mundo Todo Poderia Conter Os Livros Que se Escrevessem Amém Você terminou De ouvir A leitura Do Evangelho Segundo João Você ouviu Os capítulos 19 20 E 21 A leitura Do dia 14 De novembro Espero 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 que Você continue Ouvindo A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldini Estarei Dando início Na próxima Gravação O livro Dos Atos Dos Apóstolos Que eu estou Lendo Gravando A bíblia Na ordem Sequencial Em meu site De estudos Bíblicos NeuzaBaldini .com Tem a gravação Da leitura Na ordem Cronológica Você poderá Escolher Qual a leitura Que você quer Assistir Ouvir Então está lá Em meu site Um grande abraço Obrigada Por me ouvir Deus abençoe Você E que Como eu estou Vencendo Minha família Esses dias Esse tempo De pandemia Que você também Que está ouvindo Dessa leitura Possa suportar Viver Confiar No Senhor Não deixar Entrar O desespero A depressão A angústia Todos nós Estamos passando Por momentos Muito difíceis Hoje São 25 De novembro De 2020 Eu deixo Esta mensagem Para você Confie No Senhor Descanse Nele No Salmo Salmo 37 Versículo 4 e 5 Diz Deleita-te Também No Senhor E Ele Concederá O desejo Do teu coração Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia Nele E o mais Ele fará Fica Para você Esta palavra Que você Possa Confiar No Senhor O que não Estiver De acordo Como você Gostaria Espere Em Deus Deus É nosso Refúgio Fortaleza Socorro Bem Presente Na angústia Amém Um grande abraço Até a próxima gravação Se assim Deus permitir Obrigada Por me ouvir Tchau 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 Tchau